Lembra que eu sempre falei? A música está na mão das pessoas erradas. Pessoas que pensam o quê? Em imbecilizar as pessoas, correto? Deixar todo mundo alienado. Quer ver uma parada que acontece? Vou te dar um exemplo. Vamos lá, um político rouba bilhões. Ele desce no aeroporto aqui, correto? Ele desceu no mesmo voo que desceu o time do Flamengo que acabou de tomar de 5 a 0 no jogo. Você acha que a galera vai dar porrada em quem? Pronto, vou até no banheiro de novo e vocês pensam aí. Mas deixa eu falar um negócio pra você? Deixa eu falar um negócio pra você? O problema não é de quem compõe a música, é de quem influencia as pessoas a consumirem a música. É o que ele tem que entender, cara. Agora quer ver? Porque, por exemplo, quem é que influencia as pessoas a consumirem essas músicas aí? Eu vou te dar um exemplo maneiro que tá aqui. Os próprios pais da criança, meu. Vou te dar um exemplo. Vem aqui. Vou te dar um exemplo maneiro que tá aqui, meu pai. Olha só, homem. Isso aconteceu, ele tá aqui. Ele vai lembrar dessa história aqui. Há muitos anos atrás, quando eu era meu irmão e perrito, rolou a música Eu Só Quero É Ser Feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar. Ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Meu pai odiava a música. Meu pai criminalizou essa música. Mas você adorava a música. E hoje essa música é o quê? Uma referência. Hoje é uma referência. Tocar em qualquer lugar é literatura clássica musical. Sim. Praticamente. Tá entendendo? Então assim, hoje o que é criticar, amanhã virou outra coisa. Lógico que essa apologia maluca não vai virar. Mas eu digo o seguinte, a gente vai consumir aquilo que está mais... Não, não, não. Sim. Por exemplo, imagina você, se você tivesse hoje a tua música divulgada como... Por exemplo, hoje é do Vitinho, tá? Teu patamar tava no mesmo agora? Não estaria. Porque você seria muito mais consumido, porque teu alcance seria o quê? Muito maior. Essa é a parada. Mas as pessoas que querem te consumir vão lá e te buscam. Sim. Certo? Então assim, eu não vou criminalizar jamais as pessoas compor o que quiser. Jamais. Eu não gosto. Eu particularmente, eu poderia muito bem chegar e compor uma música, tipo, mais comercial como essa. Porque hoje em dia o que tá vendendo é isso. Só esse tipo de música. Mas por que eu não componho? Porque eu não quero escrever uma música que é um... Eu falo que eu não sou compositor pra hit. Entendeu? Eu não escrevo hit. Eu quero escrever uma música que fique marcada, que a galera escute. E daqui a 20 anos a galera lembre da música que eu escrevi. Tchau, 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 tchau Obrigado.